Bom dia, meus amores, como é que estão vocês? Tudo bem? Sou eu, Sidney, de volta no canal. Gente, eu tô passando por aqui. Primeiro pra agradecer a Deus, por mais ninguém digita, né? Tava chovendo muito, agora tá dando uma aliviada. Ó minha espécie de planta, ó minha cerola. Então é isso, nós tô passando por aqui nesse momento, pra agradecer a Deus por mais um dia de vida, né? Estamos vivos, tá em pé. Sem Deus a gente não é nada, suporta as lutas, as barreiras com Deus, não tem. Sem Ele, tem condições. Mas eu queria que eu te dê pra vocês meus amores. O meu esposo teve que ir na rua, Salvador, né? E aí ele fez uma filmagem lá pra vocês, de algumas contas turísticas de lá de Salvador, né? E a gente vai de vez em quando, da nossa nova lata. Mas ele filmou por cima, que vamos ver. E agora se tornou também um conto turístico, né? Ele vai filmar por dentro, vamos lá pra vocês. E do comércio, de rua, de lá, de nossa Salvador, do centro de Salvador. É isso que eu quero falar. Então, vocês vão acompanhar o vídeo. Não esquece do like, do like, do like, compartilhar. Eu tô conseguindo a notificação, me faz parte da nossa família, tá bom, meus amores? Compartilha nosso vídeo. Por favor, não siga o joinha, deixa o joinha, deixa o comentário, compartilha com os amigos, dá essa força, ajuda, porque se fosse um vídeo de porta, eu estaria lá em cima, né? Como é um vídeo do nosso dia a dia, da família, gente, ajuda uns aos outros. Se a gente não se perguntar, a gente não vai pra lugar nenhum. Vamos ajudar, vamos ajudar, compartilhando os parentes, os amigos, os amigos, os colegas, os amigos. Pra que esse vídeo tenha alcance. E eu preciso da ajuda de vocês, como eu posso também ajudar vocês. Mas é preciso que um dê a mão ao outro. Vamos nos ajudar. Entendeu, meu povo? Então, não esquece do like, do gostei, de compartilhar, de só um pouquinho. E comentar, tá bom? Vou te ver um pouco desse comércio de rua, de lá, do bairro de Salvador, do centro. E também da Nova Lapa. Tá bom, meus amores? Vamos lá. Minha franja, tá pura. Aqui, meu povo, ó. Estou aqui na Praça da Piedade. Vem da Sete. Próximo a Lapa aqui. É só descer um pouco aqui, tá na Lapa. Aí eu vou fazer essa filmagem aqui. Pra mostrar pra vocês aí. Aqui é uma área aqui movimentada, que a TV Record sempre tá aqui ouvindo o povo aqui, na Praça da Piedade. É o horário de 11 horas da manhã em diante. Nem todos os dias não, mas sempre eles estão aqui fazendo reportagem com o povo, entendeu? Contando a vida e o sofrimento do povo, nessa área aqui. Então, aqui, esse vídeo é um vídeo maravilhoso. Área organizada, se você tá vendo aqui, ó. Tá vendo? Toda rodeada de prédio, de volta. Toda mesmo. Aí, ó. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui o piso, o hormonamento aí, ó. Tá vendo? Ó. Tudo direitinho, ó. Mostrando tudo pra vocês direitinho aí, ó. Tá vendo aqui, meu povo, ó. Vocês vão gostar desse vídeo, viu? Eu vou fazer aqui, pra mostrar tudo direitinho pra vocês, ó. Aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Ó. Tá vendo? Então, é isso aí, pessoal. Fica com Deus todos, viu? É, meu povo, ó. Vamos ver aqui. E, ó. É a parte de cima da... Pra próxima vez, né, a sede aqui, viu? Essa travessia de rua. Os ambulantes todos trabalhando aqui, pessoal. Vou fazer esses filmagens pra vocês aí, ó. Mãe, cabanã, melã, lá, pessoal. Tá vendo? E aí, trabalham organizados. Eles, é que todo mundo trabalha aqui pra ganhar chupão. Aí, ó. Então, só vocês eles aí, ó. Como é que é o trabalho. Aqui, ó. Banca de banana tem muita, pessoal. Muita mesmo. Pra se comer, ó. Pra se comer maior, hoje em dia, mais forte a banana, viu? Porque é... Meio mundo de... Banca de banana, né? Aí, pessoal. E aqui é uma fila imensa de ambulantes, viu? Aí, tem aqui, que tem aqui, essa aqui, cruzando até o meio. Tá vendo? Tá vendo? Tá cruzando até o meio aí, ó. Tá vendo aí? São os ambulantes defendendo o ponto de cada dia pra sobreviver. Então, só vou mostrar esse vídeo assim pra vocês aí. Vocês assistiram, gostaram. Eu vou mostrar pra vocês aqui, como é que esse ano aqui é. Tá vendo, pessoal? É isso aí. Eita, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês que é a quantidade de bancos que estão ferindo. É, 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 é Obrigado. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL